Ainda em clima de festa na nossa cidade, estamos aqui comemorando 20 anos do Hot Dog do Ivani. Vem com a gente conhecer as opiniões de perto das pessoas que se deliciam aqui no nosso Hot Dog. Estamos aqui com o Daniel, um cliente antiguíssimo e fiel aqui do Hot Dog. Ele vai contar para a gente a experiência de acompanhar de perto todo o crescimento e hoje está aqui nesses 20 anos em comemoração ao Hot Dog do Ivani. Boa noite. Primeiramente, quero parabenizar o Heitor e a Dona Vilma. O Heitor ser um grande amigo meu e a Dona Vilma praticamente uma mãe de consideração. E parabenizar a questão do sucesso que eles estão a trazer esse Hot Dog maravilhoso. e sempre tive a oportunidade de estar conhecendo e acompanhando os sucessos que eles tiveram. O Heitor, como amigo meu, sempre me indicou em um crescimento dele, pude ajudar como amigo. O máximo que eu posso fazer é ajudar e apoiar. E fico feliz em questão das conquistas dele, como a Dona Vilma, e parabenizar. Me deu sucesso para eles, muita felicidade, Dona Vilma e Dona Heitor. E conto comigo sempre. Um amigo fiel e cliente também. Muito obrigada. Que venham mais 20 anos por aí. Estamos aqui com o senhor Milton agora. Ele vai contar um pouquinho para a gente de como é fazer parte da história do Hot Dog do Ivani, que traz tanta cultura e já faz parte da tradição da nossa cidade, né? Faz parte, faz parte, muita parte. E é uma honra a gente ver o que estão fazendo aqui hoje, essa coisa mais linda. Eu faço parte, quer dizer, faço parte da família emprestada já depois de muitos anos. Quer dizer, e hoje pra mim é uma honra, muita honra. Começando num troço que eu adoro, ter um bom trabalhador, igual ele, a minha filha. A gente acompanha tudo junto. E pra mim é uma honra. Eu não sei até falar. Muito obrigada, viu? Estamos aqui com o senhor Emílio, o pai do Ivani. Conta pra gente como que tá as emoções de passar aqui mais 20 anos do Hot Dog do Ivani. Como que é pro senhor olhar pra toda essa história e hoje chegar aqui concretizando 20 anos. Eu, Emílio de Oliveira, sou o pai do Ivani, que começou o Cachorro Quente aqui. Hoje tá fazendo 20 anos. A todos que estiverem aí, muito obrigado. Estamos aqui com o Pedro Ricardo e a Maria das Ores, que vieram prestigiar os 20 anos do Hot Dog do Ivani. Eles vão contar pra gente como que é a experiência aí, o que vocês acham do Hot Dog. É ou não é o melhor da cidade? É o melhor da cidade. Pode ter certeza que é o melhor da cidade. Muito gostoso, muito bem feito. Muito bem feito, caprichoso. Muito gostoso. Vocês vão gostar, gente. E o que vocês estão achando de participar desses 20 anos de comemoração hoje? A gente tá muito alegre, muito satisfeito dessa oportunidade pro povo, né? De comer assim, provar o Hot Dog deles. É muito bom. E foi um prazer participar desses 20 anos deles. Muito bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Dá só uma olhada nesse cachorro quente. Sente daí. Estamos aqui com os ilustres proprietários do Hot Dog do Ivani, a Dona Vilma e o Heitor. Eles vão contar pra gente um pouquinho dessa história Que hoje está aqui completando 20 anos Como que foi, como que tem sido pra vocês Trazer essa tradição e esse hot dog delicioso pra nossa cidade Então, a gente quer primeiramente agradecer a Deus Por esse momento que a gente está vivenciando Os 20 anos do nosso cachorro quente Tenho muito a agradecer a Deus Ao meu filho, que sempre foi a minha filha Que foi sempre a minha força Pra poder continuar Primeiramente a Deus Segundo ao Ivanir Pelo exemplo que ele deixou Pela força que ele deixou Pela nossa história que estamos aí continuando E os meus filhos Que sim, é a minha força Que foi com que a gente continuou caminhando Que nos sustentou em todos os momentos A nossos clientes, aos nossos amigos A todos os colaboradores Que sempre nos amparou Sempre nos ajudou Muito obrigada por todos Por todo esse carinho que estiveram conosco Muito obrigada mesmo, gente A gente tem muito a agradecer a vocês todos A gente que agradece a vocês Conta pra gente, Heitor, um pouquinho É gratificante demais Há 20 anos atrás Eu com 8 anos Desci com meu pai o primeiro dia Nós servimos 12 cachorquentes no primeiro dia Hoje estamos aqui com a casa cheia Distribuindo 300 lanches Ainda vai faltar lanche É gratificante demais ver o que a gente conquistou Ao longo desses 20 anos Agradecer muito a Deus A saúde, a força que ele dá pra gente E principalmente essa clientela maravilhosa Que está sempre acompanhando a gente aí Muito obrigada, gente Sucesso de bom pra vocês, viu? Muito obrigada, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri